Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Need for Speed Monstruanted aqui no canal, galera, pra testar dois carros com vocês que eu acho que eu nunca testei aqui no canal Ou se eu tiver testado, foi há muito tempo atrás, tá? E eu já quero mandar esse save aqui com esses carros também Que são carros que a gente mesmo zerando não consegue, são carros que a gente tem que digitar algum código aqui pra liberar, né galera? Então mano, já deixa aí o seu like, já se inscreve no canal, quem não for inscrito ainda, galera, muito obrigado aí pelo apoio, muito obrigado por tudo Essa semana vai ter muita novidade aí no canal, vamos fazer live aí do Palm Top do Need for Speed Monstruanted pra conseguir 100% dele e já liberar o save pra vocês, tá? Vou fazer também aí, vai começar a série do Midnight Club 2, vai começar a série do Need for Speed Carbon Essa semana tem muita novidade, essa e a próxima semana, então se inscreve no canal, compartilha o canal com seus amigos aí nas suas redes sociais Então vamos lá, primeiro código, galera, Castrol Então a gente acabou de adicionar a versão Castrol Sintech do Ford GT aos seus carros de bônus, beleza? E o outro código, GiveMeDGTO Não, GiveMeGTO só, eu acho Não, que isso? GiveMeGTO Que isso, galera? Deixa eu dar uma olhada aqui GiveMeDGTO, é GiveMeDGTO mesmo E o jogo tá me trollando aqui É, o GTO não tá dando, não sei se é um código por vez, eu até coloquei aqui o save errado Não sei se é um código por vez, tá, galera? Isso aí eu não tô ligado Deixa eu dar uma olhada se o Ford GT tá aqui E vamos pegar aqui outro sprint aqui no vídeo de hoje Que no passado eu já peguei aquele maiorzão Vamos pegar aqui outro sprint, mano Vai esse daqui, esse sprint parece ser bacana Vamos lá nos carros bônus, então Vamos procurar aqui Um Ford GTzão da massa Esse aqui, o Castrol Sintec Ford GT, galera Tá, então Só mudou, colocou alguns adereços, né? E tal, Castrol Sintec O número 5 do lado Nada demais Nada mesmo demais Só que eu quero ver como que se tem alguma adição Alguma coisa nele, né? E vamos testar ele agora com vocês Que eu quero mandar o save com todos os carros possíveis mesmo Aqui no jogo, velho Tá aí, então Ó, tá andando bem Ele tem tubo Ele tem tudo, velho Esse carro aqui Esse carro aqui tá bem tunado Eu não sei se tá no máximo Acredito que não deve tá no máximo, galera Só que ele tá bem tunado sim, velho E eu não sei que GTO que é esse Se é um GTO especial Se é um GTO patrocinado Alguma coisa assim Não faço ideia Tá, eu não sei qual GTO que é esse, mano Ó, quase que deu uma capotadinha básica ali, hein? Quase que já deu uma capotada básica, né? Ó, vamos ver aqui no lugar da capota... Olha lá, velho Passou safe Ó Ah, não Passou safe, velho É só porque o carro é patrocinado pela Castrol Se não, velho Se não... Nossa senhora Vocês iam ver a capotaiada que seria isso daí, mano E é só capotar, na verdade Mais nada Vambora Nossa, gente Tem uma distância muito grande dos caras É um Ford GT normal, galera Nada demais Tá ali Tem todos os bancos Ele não é igual aquele Corvette especial Que a gente pegou Aquele Corvette secreto Entre aspas, né? Que tem só um banco só Corvette de corrida mesmo Esse aqui não Eles pegaram um Ford GT E colocou, né? Os adereços da Castrol Sintec aí Patrocinador do jogo, obviamente Né? Pra falar aí Colocou esse código pra gente colocar Né? Então é mais ou menos isso É bom que é um carro a mais aí pra vocês, né, galera? Um carro a mais pra vocês aí Na nossa garagem Também tem o 911 GT2 Da Castrol Só que esse não precisa fazer código nenhum Você já ganha ele Não sei o que precisa fazer pra ganhar ele Eu só sei que eu fui olhar lá Os carros bônus E já tinha ele, né? Então Ele já tá lá bonitão E vamos ver Eu vou dar uma fechada no jogo aqui Quando eu acabar essa corrida E vou fazer o código do GTO de novo Pra ver se vai dar certo, né? Não sei se dá pra fazer só um código por vez Às vezes é isso o problema, né? Então eu já volto aí, galera Então vamos lá, galera Vamos tentar colocar de novo aqui Give me the GTO É Não tô ligado, velho Realmente não tá dando o código do GTO Vou dar uma olhada aqui no porquê Fui olhar o porquê, galera Eu acho que esse código Não sei por qual motivo Desbloqueou o GTO Só que o GTO normal Não é nenhum GTO especial, não É o GTO normal mesmo Eu não entendo por que alguém usaria um código Pra desbloquear um carro tão ruim quanto o GTO, né? Mas então, velho Vou finalizando o vídeo por aqui Galera, já deu aqui o que eu queria mostrar Infelizmente o GTO realmente não tem GTO, né? É só aquele GTO que a gente já conhece mesmo Então não tem porquê a gente testar ele Tá? Mas então, espero que vocês tenham gostado Já deixa aí o seu like Já se inscreve no canal Quem não for inscrito ainda, galera E acompanha essa semana aí Que vai ter live A gente jogando aqui o palme top do jogo Do Need for Speed Monster Hunter Live serão aí na parte da manhã Tá? Então, quem não puder assistir a live na parte da manhã A live vai ficar gravada no canal Então é só dar uma entrada no canal Que você não vai perder nada, beleza? Tamo junto então, galera É isso aí Falou E até o próximo vídeo Fui! Fui!